Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês o que está acontecendo afinal com a Natura, cujas ações nos últimos 12 meses já caem mais de 50%, e se você pegar as ações desde o seu topo de R$60,00 e traçar para os preços atuais, você tem uma queda de quase 80%. O que afinal está acontecendo com essa gigante dos cosméticos aqui no Brasil? Então vem comigo! Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Então sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E a Natura, que é uma empresa já tradicional aqui do Brasil, que lançou ações em bolsa de valores em 2004, é uma empresa que não entregou um bom retorno se você considera os dias atuais. Por quê? Desde o seu IPO, que foi ali em 2004, você teve aí uma rentabilidade, se segurou até hoje sem fazer nenhuma venda, de 213%. Contudo, é claro, se você tivesse vendido no topo, o que é muito difícil de acertar, você sim teria um retorno espetacular de mais de 1.000%. Contudo, seu retorno foi de 213%, mesmo reinvestindo dividendos, o seu retorno seria de 453%, o que ainda assim venceria por pouco a inflação, mas não venceria o CDI, que é o principal indexador da renda fixa. Portanto, não foi um bom investimento, exceto se você vendeu no topo. E isso ocorre por conta dessa queda enorme nas ações. Num primeiro momento, a queda decorreu da pandemia. As ações caíram em 50%, só que isso aqui foi um fator sistêmico. A maioria das ações caíram em 50% por conta da pandemia. Aí as ações de Natura se recuperaram até julho de 2021. E a partir dali, o derretimento não parou mais. Mas para entender o que está acontecendo com a Natura, que acabou de anunciar um desinvestimento de 2,5 bilhões de dólares, pretendendo vender a marca australiana Aysop para L'Oreal, que é a maior marca de cosméticos do mundo, você precisa entender um pouco da história da Natura. Que é uma empresa fundada em 1969, pelo Antônio Luiz Seabra. A empresa começou com uma pequena loja em São Paulo, que vendia produtos naturais e cosméticos artesanais. A partir da década de 70, a empresa passou a se utilizar de uma estratégia muito interessante, que é a venda direta. Por meio da venda direta, você se utiliza de consultores para que eles realizem a venda para você, estabelecendo uma fidelidade com o cliente e conseguindo margens mais elevadas. Por que margens mais elevadas? Porque você consegue fazer vendas a preços às vezes mais elevados e com custos muito mais baixos, com margens mais elevadas. Isso acaba acontecendo porque as suas despesas, principalmente os custos fixos, acabam caindo. Afinal de contas, você não precisa ter toda uma estrutura, lojas, funcionários para fazer as vendas para você. Os consultores fazem as vendas, você paga a comissão, de tal modo que você, na prática, acaba tendo apenas despesas com vendas, e ali os custos dos produtos vendidos. Isso favoreceu a expansão da marca sem que ela precisasse construir lojas e realizar altíssimos investimentos nesse sentido. Além dessa estratégia das vendas diretas, A Natura sempre foi marcada pela utilização de ingredientes naturais sustentáveis. Isso valorizou a sua marca por essa pauta ASG de sustentabilidade, de responsabilidade social. Tudo isso favoreceu uma rede ampla de vendas, fazendo com que hoje a marca se tornasse a maior do país. O seu IPO, a sua abertura de capital na Bolsa de Valores, ocorreu em 2004. A companhia foi acumulando ao longo da sua história diversas certificações de responsabilidade ambiental e social. Só que o grande erro da Natura começou em 2019, quando ela acabou anunciando a aquisição da gigante de cosméticos americana Avon, numa transação avaliada em 2 bilhões de dólares. Até então, a companhia já havia no seu portfólio as marcas The Body Shop, que é uma das marcas que mais cresce dentro do portfólio, que virou uma holding, e também a Aesop, que ela está agora realizando a sua venda, porque se mostrou um grande atraso para a companhia. E no mesmo ano, em novembro de 2019, nas vésperas da pandemia, a Natura conseguiu a aprovação pelo CAD da compra da Avon, consolidando assim a Natura como a maior marca do país e a quarta maior do mundo. O grande problema é, a aquisição da Avon veio num momento crítico, logo após a pandemia, que prejudicou as suas vendas, inflação, que significou perda do poder de compra das pessoas que consomem os produtos Avon e Natura. A Natura acabou ficando grande demais, extremamente burocrática, perdendo eficiência, perdendo lucratividade e por aí vai. Além do que, a companhia até hoje não conseguiu sinergias com a Avon. Projeta-se que a sinergia com a Avon só comece a partir de 2024. E somado a isso, a Natura passou a expandir as suas lojas pelo país, focando na sua expansão física e nas vendas online. O problema é que hoje você ingressa nas lojas da Natura e você verifica um verdadeiro deserto. Enquanto que você vai para as lojas do Boticário, você vê ali de fato um grande fluxo de pessoas. Então, um grande erro da Natura. E aí, como eu falei para vocês, a partir da segunda metade de 2021, as ações de Natura começaram a desabar. Chegaram a desabar quase 20% após publicação de resultados fracos. Por conta das dificuldades de rentabilização com a marca Aysop, a companhia inclusive recentemente cogitou eventual IPO da empresa para fazer captações. Contudo, acabou anunciando aqui um acordo de 2,5 bilhões de dólares para vender a marca para L'Oreal. Algo que o mercado entendeu como positivo. E a maioria dos analistas entendem que essa negociação vai ser essencial para a Natura promover uma reestruturação, enxugamento dos seus negócios. E veja que a companhia apresentou seu último lucro no ano de 2021. Porque a partir de então foi apenas prejuízo. Se você olhar aqui a comparação dos resultados de 2022, que foi o declínio da Natura com 2021, você vai perceber o seguinte. Ela saiu de um lucro acumulado em 2021 de 1 bilhão de reais para um prejuízo acumulado de 2,8 bilhões. Esse prejuízo acumulado aqui acaba anulando todo o lucro que a empresa teve desde 2019. Daí a extrema dificuldade de recuperação. E veja que a receita dela não caiu tanto. Então por mais que tenha havido redução nas vendas, a receita caiu de 40 bilhões para 36 bilhões. E veja como a companhia está extremamente ineficiente. Como assim ela vende quase 40 bilhões no ano? Um faturamento gigantesco. E tem prejuízo. E no ano de 2021 vendeu 40 bilhões e teve um lucro de apenas 1 bi. Diante disso, com lucro líquido em 2021 de 1 bilhão, se você dividir pela receita líquida de 40 bilhões e multiplicar por 100, você chega ali na margem de lucro líquida de 2,6%. Muito baixa. Até mesmo a BlackRock, que compra qualquer coisa no mundo, literalmente qualquer coisa, tem realizado desinvestimentos na Natura, reduzindo posição, sendo que a companhia, além de não conseguir pagar dividendo, ainda apresenta PL negativo e hoje negocia abaixo de valor patrimonial porque não está conseguindo ROI positivo. E aí, para além dessa estratégia de expansão das lojas físicas, aquisição da Avon, fazendo com que a empresa ficasse gigantesca e extremamente burocrática, ela acabou focando nas vendas online. Isso aqui acabou sendo impulsionado pela pandemia. Todo mundo sabe que o e-commerce passou a ser foco das grandes empresas. Só que, em contrapartida, a empresa cometeu outro grande erro. Ela acabou abandonando as suas consultoras. O que ela fez na prática? Ela disse o seguinte, olha consultoras, vamos começar a focar nas vendas online. Então, você também faça isso e você vai garantir a sua comissão. Você não vai perder a comissão com a sua cliente que você tinha ao fazer vendas diretas de forma presencial. E aí sim, obviamente, as consultoras seguiram essa orientação e passaram a fazer vendas online. E aí, então, ela se cadastrava aqui no site, fazia a sua venda, recebia a comissão. Até aí estava tudo certo. Contudo, o que a Natura passou a fazer? Você pode até mesmo entender como um verdadeiro golpe nas consultoras. Ela passou a fazer o seguinte, olha, agora que nós temos aqui o cadastro da cliente, temos todos os seus dados, colhemos o lead. De agora em diante, nós vamos passar a fazer o quê? Mandar e-mails, mandar mensagens para esses clientes das consultoras. Fazendo com que perdesse a fidelidade com a consultora. E-mails com descontos, fazendo várias ofertas. E aí, então, passou a fazer novas vendas sem a necessidade da consultora e sem a necessidade de pagamento de comissão. Acontece que isso acabou sendo um tiro no pé, porque isso acabou desestimulando as consultoras a continuarem com o seu trabalho de fidelização e vendas para a Natura, gerando a necessidade de que a Natura fizesse esforços para fazer as vendas. Algo que não acontecia antes, porque as suas consultoras faziam por si. E aí, então, a Natura passou a perder consultoras, vem sofrendo com uma certa redução de vendas, só que o grande problema é o aumento de seus custos, tanto pela pandemia, pelo conflito na Ucrânia, e justamente porque agora as despesas administrativas operacionais, ou seja, seus custos fixos, aumentaram significativamente, porque agora ela não pode mais contar com as suas consultoras. Então, foi uma sucessão de erros somado a fatores externos que eu elenquei aqui para vocês, que vem gerando todos esses problemas com a Natura, acumulando um prejuízo de quase 3 bilhões em 2022. Fatores externos, ou seja, fatores que não dependem da Natura, que não tem como ela controlar. A pandemia, obviamente, que afetou fortemente as suas vendas, especialmente nas lojas físicas, só que aqui, um adendo, praticamente se encerrou a pandemia no mundo, e você verifica lojas do boticário, principalmente em eventos festivos, obtendo ali um bom fluxo de pessoas, enquanto na Natura não. Até porque a Natura é marcada historicamente por não ter lojas físicas. As pessoas não se acostumaram com isso, se acostumavam sempre com as compras diretamente com as consultoras. E aí, obviamente, a Natura acabou perdendo esse branding. Outro fator, a forte concorrência no setor de cosméticos, é um setor extremamente concorrido, a Natura ficou grande demais, e mantendo margens de menos de 3%, qualquer erro é fatal. E é o que está acontecendo agora. Outro fator, redução do poder de compra da população com alto desempenho e inflação. Esse aqui, também, é outro fator exógeno, que é a inflação e a perda do poder de compra. Alto desemprego, as pessoas passaram a comprar menos. Um produto que pode ser considerado superficial. Superficial, obviamente, se você comparar com produtos básicos de alimentação, moradia, etc. Crédito escasso, agora, com juros altos na economia mundial, não só no Brasil. O dinheiro ficou muito caro, então, obviamente, isso favorece menos compras pelas pessoas. E, obviamente, a redução das margens com a elevação dos custos da matéria-prima. Pandemia, por exemplo, e também o conflito bélico. Agora, fatores internos que eu gostaria de elencar aqui para vocês. Falta de foco na lucratividade e perda de eficiência. A companhia acabou se perdendo com essa reputação de ícone e pioneirismo em sustentabilidade. Sabemos que a sustentabilidade, a pauta SG, acabou ganhando muito valor no mundo, e isso gerou valor para a marca Natura. Contudo, ela se perdeu nesse sentido, e acabou perdendo foco em lucratividade e eficiência. E aí, ao mesmo tempo que se preocupa excessivamente com questões ambientais e sociais, acabou o quê? Abandonando as suas consultoras. Então, isso é uma verdadeira incoerência e está gerando todo esse prejuízo na empresa. Então, é o que eu elenquei aqui para vocês. Desvalorização das suas consultoras e consultores Natura, com quase um abandono das vendas diretas. A dificuldade de sinergia com a Avon, a grande recente aquisição, que todo mundo estava extremamente otimista e não deu certo. E aí, sobe também a marca australiana, que agora está sendo vendida para a francesa L'Oreal. E, obviamente, uma estrutura grande demais e burocrática, perdendo o core da companhia, que é justamente a produção de cosméticos. Dessa forma, a Natura precisa passar por uma reestruturação urgente. Apesar de a sua nota de crédito em escala nacional ainda estar triple A, mas isso a última data foi em abril de 2022 pela S&P, a FIT já vem declinando a nota de crédito da Natura e isso tende a cair com esse prejuízo acumulado de quase 3 bilhões em 2022. É claro que a empresa já começou a sua reestruturação e esperamos que ela consiga, com êxito, sair disso. Porque, afinal, quando uma empresa quebra, não quebra apenas a empresa e os seus sócios, como também e especialmente os seus funcionários. Veja que a companhia já vem realizando medidas rígidas de contenção de custos, principalmente com novas contratações de funcionários. Já vem realizando, obviamente, demissões. Uma empresa que fatura 40 bilhões e só tem um lucro em 2022 de 1 bilhão tem muitos gastos com funcionários. Então, se ela quebrar, imagina o efeito em cadeia que isso vai acabar gerando na economia. Veja que a empresa, apesar de todos os problemas, ainda é uma ação extremamente líquida. Mais de 350 milhões de reais de negócios diários. Afinal, a empresa tradicional da economia brasileira e desde 2004 está na B3. Contudo, a sua dívida bruta ficou bastante elevada, superando 13 bilhões de reais com uma dívida líquida de 7,6 bi, já que a sua disponibilidade de caixa é de 6 bilhões. Lembrando que dívida líquida é a dívida bruta menos a disponibilidade de caixa, gerando esse saldo de endividamento de 7,6 bi. E esse endividamento tende a crescer justamente nesses momentos de Selic alta e CDI alto, ou seja, indicadores de renda fixa e de taxa livre de risco em patamares elevados. Então, um aumento urgente para a companhia. Se ela não conseguir se recuperar já em 2023 e conseguir sinergias com a Avon em 2024, o problema realmente ficará sério para a Natura. Então, não só a reestruturação de dívida, contenção de gastos e ganho de eficiência, como também novas estratégias para recolocar a empresa como líder de vendas aqui no país, no segmento que atua, que é extremamente competitivo. É claro que há pessoas que entendem que o momento atual seria de oportunidade nas ações de Natura, já que elas nunca estiveram num patamar tão baixo. O preço atual das ações é como se você comprasse Natura aqui em 2008. Então, é praticamente 14 anos de estagnação. Só que cuidado, a maioria das empresas que começam a dar prejuízos não se recuperam. Isso acaba tendo o seguinte destino, recuperação judicial e, quiçá, até mesmo falência. Por isso, eu particularmente fico de fora de Natura, não estou fazendo nenhuma recomendação de investimentos. Só que, com uma empresa que se tornou grande demais e não tem foco na lucratividade, mas apenas em outras questões, fica muito difícil apostar numa recuperação. E mesmo que se recupere, essa recuperação não será significativa e eu prefiro ter empresas que possuam margens maiores. A única exceção da minha carteira é a Marfrig, por outras questões que eu já trouxe em outros vídeos. Agora, a Natura, eu não vejo dessa forma. De novo, por isso, fico de fora sem cústito e recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal Associado Mirai. Você recebe mais de 40 aulas acumuladas até o nosso mini curso de Imposto de Renda para Investidores, passo a passo para a declaração de opções de ações, investimentos no exterior, ações, fundos imobiliários, rendimentos, aluguel de ações, BDs e ETFs. Sendo que você ainda tem acesso a lives exclusivas comigo, aos sábados, onde você pode tirar suas dúvidas e ficar de olho nas ações que estão no meu radar. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários. O que você pensa das ações de Natura e também da própria companhia? Você acha que ela vai se recuperar? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. E até o próximo vídeo. Fui.